Realmente, o título está perfeito nesse livro. E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Conselho do Sul. E vamos hoje falar da Música do Silêncio, do Patrick Rothfuss. Esse livro é da editora Arqueiro. Esse livro vai contar a história dessa garotinha aqui, que é a Auri, uma personagem da saga do Matador do Rei, da Crônica do Matador do Rei, escrita por Patrick Rothfuss. A Auri é uma personagem dessa história que mora nos subterrâneos da universidade. A universidade fica numa das grandes cidades daquela região e ela mora lá, escondida do mundo. Ninguém sabe que ela vive lá. Somente o Colt, que é um personagem dessa saga. Mas esse livro aqui só vai tratar dessa personagem. Esse livro se passa, então, em uma semana na vida da Auri, enquanto ela espera que o Colt volte para visitá-la. Geralmente, ele ia visitá-la uma vez por semana nos subterrâneos. Mas ela é uma criatura extremamente arisca, extremamente sensível. Mas quando eu digo extremamente, é muito extremamente sensível. Qualquer coisa é capaz de afugentá-la, como um bichinho na floresta, como um simples beija-flor na floresta que você não consegue chegar perto. Essa história vai contar a vida dela dentro desse subterrâneo, mas de uma maneira tão poética e tão bonita que é difícil você ver esse tipo de narrativa em um outro livro. E é tão diferente que o próprio autor disse o seguinte antes de começar a história. Vou mostrar para vocês. Está escrito aqui atrás. Talvez você não queira comprar este livro. Eu sei. Não se espera que um autor diga esse tipo de coisa, mas prefiro ser honesto com você logo de saída. Acho justo avisar que essa é uma história um pouquinho estranha. Não gosto muito de dar spoilers, mas basta dizer que esta aqui é bem diferente. Não tem um monte de coisas que se esperam de uma história clássica. E aí, aqui no prefácio, ele começa a falar, ele mesmo, o autor, começa a falar por que ele escreveu essa história dessa maneira. E depois tem um pós-fácil. E aí, no final, tem uma nota final do autor, que é uma espécie de pós-fácil do próprio autor. E aí, então, ele diz o seguinte. Deixe-me contar-lhe uma história sobre uma história, porque é isso que eu vou fazer. E aí, ele começa a falar que estava com uma amiga num bar, bebendo e conversando. E ele começou a mostrar para ela essa história. E ela disse para ele. Você tem que publicar essa história. Ela é fantástica. E ele disse assim para ela, mas essa história não tem um monte de elementos que uma história normal tem que ter. Vários personagens, diálogos. É uma descrição diferente. Ela falou, não, você tem que publicar justamente por isso, porque é diferente. Tem pessoas que gostam desse tipo de história. E eu sou uma pessoa desse tipo. É incrível como o Patrick Rothfuss consegue transformar lugares dentro dos subterrâneos. Tem vários lugares dentro dos subterrâneos que quase se comportam como personagens. Porque a Aure dá nome aos lugares, dá nome às coisas e dá um valor para as coisas como se fossem animadas, como se fossem seres vivos. Então, por exemplo, uma engrenagem que ela encontra no fundo de um lago, dentro do subterrâneo, passa a ser um personagem para ela. Passa a ser uma entidade viva. E tudo para ela tem algo como se fosse uma centelha de vida. E apesar da narrativa ser em terceira pessoa e ela estar sozinha neste ambiente, neste mundo que ela vive, as outras coisas em volta dela, inclusive uma luz mágica que ela utiliza, se tornam personagens coadjuvantes a ela, se tornam personagens secundários. Então a maneira como que ela lida com cada situação e de que maneira ela enxerga cada objeto e cada lugar faz com que todos se tornem personagens da história. Talvez para vocês se situarem um pouco melhor, eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem um brinquedo ou um objeto, um pequeno vaso e você quer colocar ele na sua estante de livros ou na sua estante da sala ou em algum canto. Você o coloca ali, passa um ou dois dias, você olha e fala, não, esse objeto não está legal aqui. E você modifica ele de lugar e aí você encontra para ele um local mais adequado, onde ele fica harmonicamente mais adequado. A gente vive isso no cotidiano. Agora, a Aure leva isso a um extremo de magia. Ela conversa com os objetos. É como se os objetos dissessem para ela, olha, eu não estou legal aqui, me muda de lugar. É como se os objetos ficassem aborrecidos porque ela colocou aquele objeto naquele lugar. Então, ela sente isso, ela tem uma sensibilidade tão aguçada, tão grande, que é como se ela percebesse, como se ela pressentisse que aquele objeto não está se sentindo bem ali, mesmo que seja uma pedra, uma vela ou uma engrenagem qualquer. Então, ela pega esse objeto e coloca num outro lugar. E como se os lugares também tivessem sua personalidade. Lugares mais sombrios, mais bravos, mais ariscos, mais quentes, mais frios, tem na visão da Aure uma magnitude muito mais sensível e muito mais mágica. Eu confesso que quando eu comprei esse livro, ainda na pré-venda, obviamente porque eu estou gostando muito dessa saga e vou lê-la até o fim, eu disse, poxa vida, um livro intermediário no meio de três livros grandes, porque os livros são grandes, será que é necessário ou é puramente uma forma de ganhar dinheiro? Para ser sincero, eu não sei os objetivos desse pequeno livrinho em meio a uma história tão grande. Mas eu posso dizer o seguinte, foi muito acertada a publicação desse livro porque é um conto lindo, escrito de forma muito diferente, com uma sensibilidade imensa, mas com uma leitura bastante tranquila de se fazer. Bom, fica fácil então saber que nota eu vou dar para esse livro, porque realmente Patrick Rothfuss, a cada livro que ele escreve sobre essa saga, ele se supera. E isso faz com que eu fique com ainda mais vontade de ler o último livro da série, da Crônica do Matador do Rei, que deve realmente fechar com chave de ouro essa incrível jornada que ele está escrevendo. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que tenham gostado da dica. Se gostaram, favoritos, se inscrevam no canal. Obrigado aos novos inscritos, aqueles que estão prestigiando o Bolseiro do Sul e a todos que me acompanham há bastante tempo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.